Olá pessoal, boa noite, sejam todos bem-vindos ao canal Armas.armin Estamos com essa belezura aqui, Taurus PT640A Pro Hoje a gente vai passar, vamos fazer um desmonte aí do ferrolho dela completa, tá? Calibre 40, bem interessante essa arma, ela é curtinha, e para o porte velado eu acho interessante. Vamos começar a fazer a desmontagem dela, vou sacar aqui o carregador, e aí vamos fazer a checagem da regra de segurança, ver se não tem munição aí na câmara, está vazia, conforme vocês podem ver, tá? E aí vamos fazer a desmontagem, fazer a desmontagem desse equipamento, o ferrolho é muito simples, não tem pé-reps aí, não tem grandes complexidades, tem algumas peças pequenas que você tem que se ligar para não perder peças. Basicamente eu vou usar um martelo, um martelozinho menor, dois sacapinos, um é dois milímetros, o outro é 3 milímetros, para a gente sacar os dois pinos aí que segura o mecanismo dessa pistola. Beleza, pessoal? E vamos precisar de um alicate aí universal, não tem segredo, já conferi, a arma está fria, está pronta para operar aí a desmontagem. E o velho bom compensado aí de madeira. Precisamos daquelas coisas vezes, pessoal, compensados caros, aquela coisa bonita e tal, não se encontrar um compensado desse na rua, pegue para fazer manutenção nas suas armas. E aí você mesmo pode fazer o furo, ou se não tiver brocas maiores e tal, leva num torneiro para fazer esses furos aí, mas não tem complexidade nenhuma, tá? E aí esse daqui inclusive foi encontrado jogado aí na rua. Muito bom, serve para caramba, beleza? Vamos começar a desmontagem. Para sacar esse ferrolho, eu deixo o ferrolho, eu levo o ferrolho lá para trás, eu tenho um pino aqui de trava do ferrolho, eu vou fazer o giro para baixo, fiz o giro para baixo e aí depois eu coloco a própria unha, eu saco ele, ó, tá? Eu faço o saque dele e aciono o gatilho e empurro o ferrolho para lá, beleza? Beleza? Não tem segredo nenhum. Vou deixar aqui o frame ou o punho, né? E aí vamos desmontar, fazer a desmontagem aí do ferrolho, beleza? Essa trava, pessoal, tem um detalhe aqui, ela vai estar nessa posição aqui, ó. Já vi muitos tentarem sacar essa trava, não dão o giro para baixo e aí tem dificuldade, não vai conseguir sacar essa trava, tá? Nessa trava você faz o giro lá para baixo, ó, meio giro aí, não chega a ser um giro todo, mas, né, meio giro e aí você consegue sacar esse pino, ó, tá? E aí libera o trancamento ali do cano, tá? Que é aqui, ó, ó, esse pino aqui, ó, ele vai perpassar aqui, ó, ele que faz a trava aí de liberação, tá? Do cano, beleza? Então, vamos deixar aqui em tese aqui na regra e aí vamos para a desmontagem do ferrolho da 640, PT 640 no calibre 40 milímetros, beleza? Pessoal, para sacar aqui, vou até pegar uma chave de fenda, vocês vão ver que não precisa, não tem mistério, tá? Eu tenho uma base aqui, ó, eu tenho essa, esse final aqui, ó, que faz o fechamento do ferrolho aqui, ó, ele não é, não é ele quem trava o percussor no alojamento, tá? Isso aqui é uma basezinha aí só para, de fechamento aí do ferrolho, ó, tá? Não sei se vocês conseguem ver, então não tem segredo, não precisa de grandes ferramentas, nada disso. Vou colocar ela aqui no compensado de madeira, pegar uma chave de fenda, uma chave de fenda dessas aqui, ó, até menor, tá, pessoal? Então, não precisa necessariamente ser esse tamanho de chave, não. Então, eu coloco aqui, ó, e aí, cuidado, tem gente que faz alavanca e quebra essa peça, essa peça é de plástico, tá? Ó, essa peça aqui, ela é de plástico, então vai quebrar, tá? Então, com cuidado, ela tem um rasgo que dá para você, vou mostrar para vocês, ao desmontar, ó, vou colocar mais ou menos nesse rasgo lá, eu vou empurrá-la, ó, para lá. Ó, empurrei ela para trás, já liberou a trava, ó, vendo, ó, que ela é de plástico. Quando você tenta, se você tentar desmontar essa peça fazendo alavanca, ela vai quebrar. Então, cuidado para, na hora que for tirar, ó, a chave de fenda, onde eu enfeio, ó, por baixo, ó, para sacar a peça, tá? E aí, vou colocar o compensado aqui, a peçazinha aqui, aí sim, de fato, nós encontramos aqui a trava do percussor. Ela é em aço, tá? A trava, eu digo, entre aspas, tá, pessoal? Porque a trava, literalmente, do percussor é essa que vai aqui na frente, ó, tá? Mas, é, eu posso chamar de trava de retenção aí, de retenção, de liberação aqui do percussor. Porque eu não consigo sacar o percussor se eu não tirá-la. Então, como é que eu vou tirar o percussor da 640? Vou pegar uma pulsão, empurrar o percussor para frente e retirar o, é, empurrar o percussor para frente. E aí, eu consigo liberar, tirar essa chapazinha aqui em aço, que está fazendo aí a prisão do percussor, tá? Então, é o que eu vou fazer agora, ó, 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 o que eu vou fazer aqui, ó, vou empurrar a trava e aí, nesse momento, vou usar até o 3 milímetros, tá? Posso usar até o 3 milímetros. Essa aí é a chapa, eu seguro, eu apoio aqui, ó, ó, eu tenho que segurar e eu consigo sacar essa chapazinha de retenção. O norte dela é assim, ó, ó, ela é assim, tá? Ela tem uma fresa aqui no ferrolho que ela entra certinha, tá? E aí, de fato, agora eu tenho acesso ao percussor, a mola do percussor, ó, esse é o percussor. E aí, eu tenho a mola do percussor. Esse percussor, ele tem algo interessante nele, ele tem um furo, um rasgo aqui, ó, era literalmente o guia, o guia do percussor. Ó, ele encaixa lá, ele encaixa aqui, ó, ele vai fazer esse encaixe aqui, ó, tá? Ele tem esse guia que o fabricante, ele repinou aqui, né? Esse guia, ele tá repinado aqui, ó, tá? E aí, cuidado que esse guia tem uma mola, é de impulsão aí, ela é bem miúda, não sei se vocês conseguem ver aí, ó, tá? Cuidado pra não sumir, porque senão depois vai ter problema com o armamento. E aí, eu vou sacar o percussor, era só pra mostrar pra vocês. E aí, aqui agora, pessoal, praticamente, falta só fazer a desmontagem do extrator e do guia da munição. Na verdade, o indicador da munição, né? Ó, se vocês conseguem ver aí, o indicador da munição e o extrator. O extrator da 640. Não tem segredo, ele é preso a um pino, ó. Ele é preso a um pino, você simplesmente coloca ele. Eu sempre gosto de tirar, claro, né? Aqui, esse pino, ele tem, é... Ele tem fresas ao redor da cabeça dele. Então, ele não vai sair, ele não vai sair de cima pra baixo. Você deve tirá-lo de baixo, ou seja, de dentro pra fora. Beleza? Então, eu vou retirar aqui. Conforme eu falei, vou usar o compensadorzinho aqui, top. E aí, vou retirar aqui pra vocês verem. Ó, o pino, ele já foi sacado. Ele tá aqui. A punção continua aqui, pra eu não sumir em peça. Ó, é esse pino aqui, ó. É isso que eu falei, esse pino aqui que eu falei pra vocês, que ele é fresadozinho aqui, ó, tá? Então, se tentar sacá-lo de cima pra baixo, vai ter problema. É muito difícil ele sair. Se ele sair, ele vai sair danificando aí a entrada dele. Tá? Então, saquei. Aqui, com cuidado, lembra aqui que eu tô com a... Eu tô com o pino. Eu tô fazendo a função do pino aqui, aliás, propositadamente, pra que não saia mola, peça, perca. Porque ao tirar aqui, eu vou colocar o meu dedo, né? Ó, vou tirar o meu dedo pra não sumir peça, e mola não sair rolando. E eu tiro devagar aqui, ó. Ó, vou tirar devagar. Beleza? Porque nós temos mola do extrator. Nós vamos ter a mola do extrator. Ó, não sei se vocês conseguem ver. É. Ó, saiu até já a trava do impulsor. E nós temos aqui o indicador da munição. Quando tem munição, lá na câmera. E também tem uma molinha que é bem pequena. Ao desmontar, tem que ter um cuidado muito grande, ó. Ela tem uma mola bem pequena. Então, eu vou segurar aqui e desprender o indicador da munição. E a mola também, que é bem miúda, bem pequena. Não sei se vocês conseguem ver. E desvencilhar aí, separado, o famoso extrator. Tá? Então, aqui, com exceção... Ah, tá. Outro detalhe aqui, nós temos uma mola lá. Temos uma mola, uma outra mola, que é a mola do... da trava do percussor. Ó. Mola da trava do percussor. Tá? Então, vou colocar aqui pra não perder. E, literalmente, o ferrole da 640 está praticamente todo desmontado. Com a exceção da alça de mira e massa de mira, que nós não vamos desmontar. Ferramenta, pessoal, pra fazer desmontagem desses parafusos Allen, tanto da alça quanto da massa de mira, muitas vezes não é fácil de achar, tá? E pra sacar, eu acredito que o fabricante já sai da fábrica lá com trava química, e aí tem muitos que tentam tirar, expandam esse parafuso. Eu não gosto de sacar. A única vez que eu gosto de mexer, quando, né? Eu vou mexer na alça e na massa de mira, eu gosto de... só mexo, na verdade, quando tem que fazer alguma correção. Por exemplo, às vezes a alça de mira está muito para a esquerda, ou muito para a direita, por exemplo, aí eu mexo. Tá? Ou para fazer uma oxidação, alguma reoxidação, ou uma pintura ceracote, ceracote, ou cromagem, aí não tem para onde correr, tem que sacar. Beleza? Então, essa foi desmontagem... Esse vídeo foi a desmontagem do Ferrode da 640. Quem gostou, peço aos inscritos para dar um joinha, ativar o sino aí, que a gente vai estar sempre postando aí essas novidades acerca de montagem e desmontagem. E num segundo momento, se Deus quiser, Deus permitir, mês que vem, inclusive, os vídeos terão até algumas pequenas correções acerca de arma de fogo. Beleza, pessoal? Agradeço aí. Valeu por você ter ficado conosco até agora. Belezinha? Tchau.